E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez, trazendo aqui pra vocês, cara, uma notícia muito top pra galera que é fã aí dessa série de Final Fantasy E mano, vai ser lançado sim para Android, cara, só não sei a data, o jogo ele vai ser gratuito, eu vou ler aqui mais ou menos como pode ser o jogo pra vocês Essa notícia ela foi divulgada pelo site, cara, Jerimum Geek, bom, tá dizendo aqui, novo game de Final Fantasy para smartphone revelado, vamos descer aqui então Essa aqui é a versão do jogo, cara, Final Fantasy Explorers, vamos lá então, ler aqui ó, a edição de abril deste ano da revista, esse nome aqui estranho pra caramba, anunciou Que a Square Enix lançará um jogo para iOS e Android titulado Final Fantasy Explorer Force, este ano, beleza O jogo será de graça para jogar com a opção de compra no jogo, claro, pra você ter personagem, enfim, bom, vamos lá Com o primeiro jogo de Final Fantasy Explorer, Final Fantasy Explorer Force, que vai ser o que vai ser lançado Será um RPG multiplayer, mas até 5 jogadores poderão colaborar em vez de apenas 4 Eu acho que toda a série de Final Fantasy foram 4 jogadores, né, pra poder jogar junto no modo multiplayer, não tenho certeza É, o jogo permitirá novamente que os jogadores ocasionalmente se transformem em heróis dos últimos jogos de Final Fantasy Tem aqui, né, a revista em modo imagem do, é, Clout, que eu acho que é um personagem de Final Fantasy VII, aí tem aqui outros personagens também Ah, vamos descendo aqui A Square Enix lançou Final Fantasy Explorer para Nintendo 3DS no Japão em dezembro de 2014 e na América do Norte e Europa em janeiro de 2016 Bom, eu tenho aqui um pequeno trailer que eu vou mostrar pra vocês como que tá mais ou menos aqui esse trailer, vou até aumentar um pouco a tela E aqui eu acho que dá pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como que vai tá o jogo, mano Cara, esse ambiente 3D, mano, o jogo vai tá sensacional, cara, sensacional Eu não conheço, não conheço, né, essa versão desse jogo mais velho Sério, eu tô doido pra ver, cara, o jogo vai ser gratuito, todo mundo vai poder tá baixando aí de graça Sem ter esse problema de ter que comprar o jogo por 40 reais, mano Que normalmente custa, né, o Final Fantasy na Google Play Mais isso daí, galera, se vocês curtiram a notícia, deixe seu like, é super importante Se inscreva no canal também Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal Fui!